Começou o Drops da Pan, seu resumo diário de entretenimento em dois minutos ou quatro, e hoje tem A Fazenda, Baby Boom no zoológico, atriz mais bem paga da TV americana e Sandra no TikTok. E aí, você gosta de reality show ou diz que não gosta, mas assiste? A edição de número 12 de A Fazenda tem data. Ela será exibida entre setembro e dezembro. Seguindo um protocolo de segurança contra o novo coronavírus, o programa comandado por Marcos Mignon deve ter 87 episódios e a emissora já teria definido uma lista com uns 20 participantes, entre eles artistas, atletas e influenciadores digitais. Continuando no mundo dos bichinhos, tá se falando de um Baby Boom que possa ter ocorrido durante a quarentena. Bom, com humanos não sei, mas com pavões, avestruzes e babuínos já é fato. Isso aconteceu com os animais em um zoológico palestino durante a pandemia. Como a natureza seguiu seu curso livre de distrações humanas, 15 animais nasceram num pequeno zoológico na Cisjordânia, durante os dois meses em que fechou as portas aos visitantes. Isso é três vezes mais que o normal, segundo as autoridades do zoológico. Por exemplo, a avestruz, que raramente tinha chance de incubar seus ovos, como não havia pessoas ao seu redor agora, foi capaz de construir um ninho. No território dos macacos, geralmente atormentados por abortos, um babuíno deu à luz e, como ele não tinha condição de cuidar do bebê, os veterinários levaram pra casa o Baby Monkey e cuidaram dele. O zoológico reabriu no final de maio, quando as autoridades palestinas diminuíram as restrições do Covid-19. Agora vem cá, você sabe quem é a atriz mais bem paga da TV nos Estados Unidos? Não? Também não. Então, segundo a revista Forbes, é a musa colombiana Sofia Vergara, de 47 anos. Ano passado, ela faturou 44 milhões de dólares com a série Modern Family. Pra aproveitar a bufunfa, Sofia e o marido compraram uma mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos, no valor de 26 milhões de dólares. Então você me pergunta, o que isso vai mudar na sua vida? Nada. Nadinha. Mas é legal saber que a atriz mais bem paga da TV americana não é americana, é uma colombiana e quase cinquentinha. Ah, e posso falar? Pareço uma louca. De onde você lembra disso? Pois é, a Sandra, personagem do nosso Felipe Xavier, tá lá no TikTok. Se sua cota de bobeiras mundiais nas redes sociais ainda não se esgotou nessa quarentena maluca, dá um pulinho lá pra passar mais essa vergonha. Dá pra gravar vídeos com os bordões famosos da nossa querida personagem aqui da Jovem Pan. É só procurar no TikTok por arroba adoroassandra. Gente, posso falar? Eu tenho uma inimiga. Ah, que ódio! Não, pronto, falei. Não, não vou falar o nome dela pra não dar publicidade, mas tenho. Confesso. Enfim. Ah, preço uma louca, né? Se você quer dar o seu pitaco aqui no dropzinho, me conta lá no Instagram, em arroba robertacline, que seu desejo será uma ordem, porque aqui você que manda. É isso aí, pra assistir a toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, baixe o aplicativo da Panflix. E pra ficar bem informado, acesse nosso site, jovempan.com.br e procure nas redes sociais do Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau!